E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais vídeos detonados da CSC de Brad Hood, parte 49. Hora de levar Pietro ao médico. Vamos lá então. Bom galera, a gente salvou aqui o Pietro, lá do vídeo anterior. A gente salvou ele, esse Pietro Rossi aí, que é um ator, só que ele foi envenenado, como o cara em Retrio falou. E temos que levar ele no médico, para o médico tirar o veneno. Esse carrasco aí, o Micheleto Corella, envenenou o Pietro, porque antigamente chamava muito vinho. Daí botou vinho aqui no Pietro, e temos que salvar ele. Nossos assassinos estão disfarçados galera, eles estão disfarçados de atores, e estão lá lutando com os Burja. E vieram os missionários ajudar a gente também. Então galera, oh caralho, cuidado aqui na hora de tu fugir, com o pessoal, para não bater nesse povo burro. Porque se tu batendo esse povo burro, esse povo retardado, vai deixar o Pietro cair, daí a gente vai cair até. Então a gente vem pra cá, oh. Ele leva esse médico aqui, oh. Que tá aqui na vila aqui, oh. Cuidado com os Burja, quando tiver os Burja aí galera, tu chama os teus aliados. Pra matar, porque se os Burja ver a gente, eles vão atacar a gente. Daí com o Pietro, fica difícil até. Que tá aqui na vila. Como posso mostrar a minha gratidão? A chave do castillo de San Ángelo, dá-mela. De que estás falando? Só sou um pobre actor. César sabe que visitas a Lucrecia. Ten. Parado, esperado. Creíamos que estava morto Serepcio. Aún não. A onde leva este pasadizo? Al norte, fora da muralla. Deixe-me passar, devo ajudar os homens. Então galera, vamos atrás do cara. Um minuto. Tu estavas em Villa Auditore durante o ataque. Bom, vamos atrás do maluquinho ali galera. Eu tive que cortar porque esse bicho ficou pra trás. Porque atrapalha bastante o Jeroquim. Bom galera. O Lavolp acha que o traidor do nosso grupo é o carinha lá que eu falei no vídeo anterior que parece o Borja, mas não é. Ele é... Ele é aliado nosso. Daí o Lavolp vai tentar matar o carinha. E temos que levar esse... Temos que... Temos que pegar esse cara e falar com o Lavolp antes que ele mata o carinha lá. Deixa eu esquecer o seu nome. Só que vai ter bastante guarda dos Borja pra atrapalhar galera. Agora a gente sabe que é o traidor. E vamos lá, vai pegar o traidor e matar. Que tava dando tudo errado pros Borja porque tinha o traidor envolvido nosso. E o traidor esse cara aí que tava no... Lá no TAC dos Borja. Que ele falou que ia ajudar a gente. Chamar mais aliado. Chamou os Borja pra ir no lugar secreto. Daí o Lavolp acha que é um dos nossos aliados que é o... Que é o traidor. Aquele cara. Que tem braço arrancado e usa uma luva roupa de vermelho. Esqueci o nome dele agora. Daí a gente vai ter que pegar esse cara. E falar com o Lavolp antes que ele mata outro maluco lá. Daí eu devo voltar a ser amiga até. O que você tem que fazer? Só que esse maluco tá polo e corre pra caralho, véi. O bicho é de flecha, mano. E pra ainda, pra atrapalhar... Tem um monte de desbocha de soldado pra ver a gente... Se a gente erra até. Bom, pegamos o cara. Vamos ver a Custicina aqui, então. Por que corrias? Eu... Tu eres el traidor. No Maquiavelo. Larga vida los Borja. Una misión. Lo sabia. Debo detener al zorro antes de que mate a Maquiavelo. Então, eu queria a Maquiavelo, esqueci o nome. Então, galera. Vamos ter que ir lá... Vamos ter uns um minuto e 17 pra ir lá no Lavolp. Antes que ele mata o Maquiavelo. Porque o Maquiavelo não é traidor. E o todo mundo acha que o Maquiavelo é traidor. Só que o Ernst descobriu que o traidor era esse cara de tapolho. Então, temos lá que impedir o Lavolp de matar o Maquiavelo. Então, pra isso, temos que correr esse tempo todo, galera. Pra chegar lá o mais rápido possível. E é isso que a gente vai fazer. Então, galera. Uma dica que eu dou pra vocês. Vai com teu cavalo que é bem mais rápido do que a pé. Porque correr aqui não vai dar tempo. O cavalo é mais chance de tu poder ir. Deve chamar teu cavalo. E vamos o mais rápido possível aqui, galera. Porque o bagulho é que é sinistro. Já estamos chegando, ó. E vamos impedir que o Maquiavelo mata... Quer dizer, o Lavolp mata o Maquiavelo. O Lavolp é aquele ladrão. E o Maquiavelo é um assassino aliado nosso. Só que ele saiu do credo. Ele descobriu ao traidor. O que? Um dos nossos homens estive no ataque à la villa. Olha, levava essa carta. Deus meu. São boas notícias? Não te posso imaginar. De novo estou em deuda contigo, Ezio. Não há deuda entre amigos que confiam o outro. Sim. Obrigado por entregar o mensagem ao tempo. Vem, Nicolás. Havia muito que tu e eu não falávamos. Dizem que a obra de la pasión no Coliseu tem um curioso final. Em sério? Parece que a Jesus Cristo lhe han resucitado três dias antes. Então, agora os dois voltaram a ser amigos. E se fala até. Graças a gente. É isso. Se inscreva no canal. Não use o Redblock. Esse é isso. A gente vê no próximo vídeo. E valeu. Fui. 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 Fui.